Canto de vez em quando, talvez de tanto, faz tanto feio Passando a vez, de par em par, de repente pança em polícia Sua flor de uísque, seu planeta se for mais quem se importa Somos a vez dos onzos, talvez enquanto quiser, não sei Daqui pra já, eu e você, daqui pra lá Não vai sobrar nada pra ser, mas quem se importa É sexta-feira, amor Sexta-feira É sexta-feira, amor Sexta-feira Tanto faz qualquer canto, pra qualquer santo Que sabe, que queira dar, sem receber Que esteja a par do que vai ver De onde vai dar Mas quem se importa Geral É sexta-feira, amor Sexta-feira É sexta-feira 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 Obrigado.